O que é o método GPS-OB? Método é o encadeamento de ações de forma coordenada para você atingir um resultado. O método GPS é você entender o que você tem que fazer para atingir o resultado da aprovação. É isso. Dentro desse encadeamento de ações, nós temos videoaulas, aulas de questões, temos simulados, temos e-book de doutrina, e-book de questões comentadas alternativa por alternativa, nós temos a mentoria comigo, cronograma de estudo com toda a segmentação dos conteúdos já cobrados, tudo mapeado, tudo estruturado de uma forma muito organizada para que você estude com alta eficiência. O que interessa é eficiência. O que interessa é você terminar o dia sabendo, pô, isso aqui se for cobrado na prova eu vou conseguir responder. Cada dia que passa durante esses meses de preparação para a primeira fase do AB, você tem que estar confiante de que o que você está fazendo é eficiente. E o método GPS-AB é exatamente isso. São 15 anos de experiência no exame de ódio, de pioneirismo e estratégia, de 7 aprovações no exame de ódio que eu tenho, condensados de forma muito inteligente para você estudar da forma certa, daquela forma que vai te levar à aprovação. Esse é o método GPS-AB e você tem que acompanhar a transmissão, que eu vim explicando isso no nível de detalhes muito interessante. Você vai ver e vai dizer, ó, não tem como. Esse é o caminho que vai levar à aprovação. Esse é o GPS-AB. Clica no link embaixo. Cadastre. No dia 20 do 3, você vai entender como isso vai gerar a sua aprovação.